pesquisas e eventos, estarmos de volta à cidade de Piraju, trazendo mais uma vez a grande solenidade do ano, que é o Prêmio Qualidade Total. Sejam bem-vindos, vocês que são as celebridades aqui de Piraju, empresários de sucesso, empresários e empreendedores, enfim, empresários que realmente fazem o que gosta. Por isso, merecidamente, nesta noite, estarão sendo homenageados com o Prêmio Qualidade Total. Sejam bem-vindos. A Impacto Pesquisas é uma empresa privada e instituída por excelência para promover o Prêmio Qualidade Total. A pesquisa realizada pela Impacto permite medir o desempenho das empresas, profissionais liberais, autônomos e personalidades reconhecidas internacionalmente, que visa não só apontar o primeiro lugar, mas também estimular o aperfeiçoamento contínuo de cada empresa, de cada segmento de trabalho que existe em uma cidade. Os critérios de excelência que a Impacto aplica em suas pesquisas, constituem-se na principal fonte de informação para a realização do Prêmio Qualidade Total, reunindo os fundamentos essenciais adotados pelos principais institutos de pesquisas reconhecidos no Brasil. O Prêmio Qualidade Total está aberto a todos os segmentos de trabalho que existem em uma cidade, sejam elas grandes, médias, pequenas, microempresas, também há órgãos da administração pública e organizações sem fins lucrativos. E em sua décima edição aqui em Piraju, o Prêmio Qualidade Total já é considerado o mais importante prêmio empresarial. Promovido pela Impacto, o objetivo do Prêmio Qualidade Total é valorizar as empresas, que conseguiram aumento de qualidade, produtividade e competitividade, gerando a satisfação de seus clientes. O Prêmio Qualidade Total cada vez mais confirma sua importância como iniciativa, que valoriza as empresas que investem cada dia mais na qualificação de seus funcionários, buscando qualidade em produtos, serviços e principalmente no atendimento com estratégias de crescimento. Tudo isso somado, a sua empresa terá maior desempenho de gestão, com resultados altamente positivos. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 a 27 de junho de 2014. Foi por amostragem, ou seja, através de questionários, estes distribuídos no comércio e nas indústrias. Aqui em Piraju, nós tivemos uma média de 73% dos questionários respondidos. Uma média muito boa para que nós pudéssemos, então, estar aí avaliando as empresas, profissionais liberais, autônomos e prestadores de serviços. Realmente, nós estamos aqui para homenagear aquele empresário que realmente gosta do que faz e sempre faz muito bem feito. Por isso, nós estamos aqui hoje em Piraju, trazendo as melhores empresas, os melhores profissionais, para que vocês venham também estar conhecendo junto conosco. Nós vamos estar dando início ao nosso trabalho. Vamos estar trazendo para vocês aqueles empresários que realmente gostam do que fazem. E quando você gosta realmente daquilo que você faz, daquilo que você exerce, sempre você faz muito bem feito. E com certeza você terá muito mais qualidade em seu serviço. E nós estaremos homenageando esses empresários que praticamente foram escolhidos pela população aqui da cidade de Piraju. Para quem não me conhece, meu nome é Jader Lopes, sou um dos diretores da Impacto Pesquisas. Junto comigo está o Lourival, ele que é o nosso consultor de vendas aqui, ele que trouxe a boa nova, a boa notícia, para que vocês pudessem estar sendo homenageados nessa noite. Nós vamos dar início e vamos convidar a primeira empresa para ser homenageada, mas eu gostaria de dar total atenção de vocês e também a total atenção para que vocês possam estar homenageando cada empresário, cada profissional que vier aqui à frente. Essa homenagem que estará sendo prestada por vocês será através de muitos aplausos. É o que todos querem nessa noite, não é mesmo? O reconhecimento da sociedade da cidade de Piraju. E nós estamos aqui entre amigos, esperamos ter uma noite bastante agradável, uma noite ímpara na realização do Prêmio Qualidade Total. Vamos dar início? Vamos convidar a primeira empresa a ser homenageada nessa noite? Ela que está atuando no ramo de imobiliária. Eu convido ela para ser homenageada a imobiliária Canguru. Obrigada. Na categoria de artigos para festas e decoração infantil. Também sendo homenageada com o Prêmio Qualidade Total 2014, Cris Festas. São empresas e personalidades qualidade total em mais um evento Impacto Pesquisas. na categoria de diretora de educação infantil e professora do Lumen Objetivo. Eu convido para ser homenageada com o Prêmio Qualidade Total, Cristina do Carmo Tarossi. Na categoria de empresário. também sendo homenageada do ano também sendo homenageada com o Prêmio Qualidade Total 2014, ela que é diretora da Óptica Nacional. Eu convido Elza Scott. Parabéns, Elza. Prêmio Qualidade Total 2014, Prêmio Qualidade Total 2014, mais um evento realizado pela Impacto Pesquisas. Nós que atuamos em três estados, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos aqui na cidade de Piraju, com os melhores do ano, na categoria de refrigeração. Nós temos também a nossa refrigeração qualidade total 2014. Eu convido Reinaldo Refrigeração. São empresas e personalidades, qualidade total 2014. Mais um evento Impacto Pesquisas, na categoria de comércio de frutas e verduras, também sendo indicado para ser homenageado com o Prêmio Qualidade Total. Eu convido Kitanda Mitu Amamura. Prêmio Qualidade Total 2014, na categoria de vidraçaria. Nós temos também a nossa vidraçaria do ano, também sendo lembrada, também sendo homenageada com o Prêmio Qualidade Total. Eu convido Vidraçaria Rueda. E acompanhando o Prêmio Qualidade Total, direto do Iat Clube, da cidade de Piraju. Evento aí, realização da Impacto Pesquisas. É o Prêmio Qualidade Total, aqui em Piraju, no Iat Clube. Nós temos também a nossa serralheria do ano, também sendo homenageada nesta noite, recebendo o Prêmio Qualidade Total 2014. Serralheria e vidraçaria Barros. A nossa serralheria, qualidade total 2014. A nossa serralheria, qualidade total 2014. Nós temos também em destaque o nosso Jornal Impresso do Ano, recebendo o Prêmio Qualidade Total, Jornal Observador. Lembrando que este evento está sendo transmitido pela TV Web, SCN, Santa Cruz News. E mais ainda, hein? Amanhã, a partir do meio-dia, estará sendo reprisado este evento na TV SCN. Amanhã, a partir do meio-dia. Na categoria de Serviços de Funilaria e Pintura em Autos, indicado para receber o Prêmio Qualidade Total 2014, Funilaria do Adão. Prêmio Qualidade Total 2014. Somente os melhores de Piraju, recebendo o Prêmio Qualidade Total, na categoria de Colégio Particular de Ensino Médio. Indicado para ser homenageado aqui em Piraju, Lumen Objetivo. O nosso Colégio Particular de Ensino Médio, Lumen Objetivo. E na categoria de Óptica, nós temos também a nossa Óptica do Ano, também sendo homenageada com o Prêmio Qualidade Total 2014. Eu convido Óptica Nacional. E aí Música Na categoria de emissora de TV a cabo, local e regional, também sendo homenageado com o Prêmio Qualidade Total 2014, eu convido Segurança Eletrônica Sky. Música Qualidade Total 2014, na categoria de serviços de buffet, indicado para ser homenageado nesta noite, estilos buffet. Música Na categoria de curso pré-vestibular, também indicado para receber o Prêmio Qualidade Total em Piraju. Eu convido mais um Prêmio de Qualidade para Lumen Objetivo. Música O que é mais gostoso numa noite como essa, é ver a realização de um trabalho árduo, realizado por cada um de vocês, na cidade de Piraju. E hoje, nesta noite, sendo congratulado, sendo homenageado com o Prêmio Qualidade Total. Na categoria de comércio e remanufatura de cartuchos, eu convido para ser homenageado com o Prêmio Qualidade Total, Prisma, cartuchos e tôners. Prêmio Qualidade Total 2014. Mais um evento realizado pelo Impacto Pesquisas. Nós que estamos aqui na cidade de Piraju, há 10 anos, trazendo as melhores empresas, profissionais marcantes na cidade de Piraju. Eu convido agora na categoria de Confeitaria, a nossa Confeitaria do Ano, Padaria e Confeitaria Rosa Mística. Música 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 Na categoria de Personal Trainer. Nós temos também o nosso Personal Trainer do Ano, para receber o Prêmio Qualidade Total 2014, Marcelo Farkas. Música Na categoria de Diretor de Rádio AM, também sendo homenageado nesta noite. Jerônimo Aluísio Magdalena. Música Prêmio Qualidade Total 2014, na categoria de Escritório Contábil. O nosso Escritório Contábil do Ano, Escritório 3 de Junho. Escritório Contábil 3 de Junho. Música Não está presente, também não temos representantes. Na categoria de Rádio FM, também sendo homenageado com o Prêmio Qualidade Total 2014. Eduvel FM, Eduvale FM. Eduvale FM, está errado aqui no meu script. Eduvale FM. A FM mais ouvida aqui em Piraju. Também não está presente, também não temos representantes. Na categoria de Loja de Enxoval Infantil. Recebendo o Prêmio Qualidade Total 2014, Jujuca Modas. A FM mais ouvida aqui em Piraju. Na categoria de Academia de Artes Marciais. Também recebendo o Prêmio Qualidade Total 2014, Centro de Treinamento Boinha CTV. A FM mais ouvida aqui em Piraju. Na categoria de Iluminação Cênica, Som e DJ. Também sendo homenageado com o Prêmio Qualidade Total 2014. Eu convido para receber TM Propaganda e Eventos. TM Propaganda e Eventos. Lembrando que as luzes cênicas que estão presentes neste evento, é em parceria com os meninos da TM Propaganda e Eventos. e na categoria de Restaurante, o nosso Restaurante Qualidade Total 2014, Restaurante da Família. E aí E aí E aí E aí E aí Prêmio Qualidade Total 2014 Mais um evento realizado pela Impacto Pesquisas na cidade de Piraju Há 10 anos, trazendo para vocês empresários de sucesso Na categoria de mecânica de autos A nossa mecânica de autos do ano Auto Center Eliseu O Eliseu não está presente, também não temos representantes Na categoria de concessionária de veículos novos Eu convido a nossa concessionária de veículos do ano Para receber o Prêmio Qualidade Total 2014 Proeste Chevrolet Veículos Chevrolet Aqui em Piraju, você encontra na Proeste Na categoria de garota simpatia do comércio Nós pesquisamos também para conhecer a nossa garota simpatia do comércio Aqui em Piraju E nós encontramos ela lá na ótica nacional Lucinéia Moreira Felizardo Delfino de Oliveira Nós temos também a nossa fotógrafa do ano Para ser homenageada com o Prêmio Qualidade Total 2014 Eu convido a fotógrafa Karen Belkman Na categoria de professora de biologia Ela que leciona no Lumen Objetivo Eu convido para receber o Prêmio Qualidade Total 2014 Doutora Roseli Aparecida Zanon Félix 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 Na categoria de Distribuidor de Gás, também sendo homenageado com o Prêmio Qualidade Total 2014, eu convido Gás Furlan. Na categoria de Jornalista, o nosso Jornalista Qualidade Total 2014, Naomi Oliveira Corcovia. Nós temos também a nossa diretora de colégio particular, ela que também é professora do Lumen Objetivo. Eu convido para receber o Prêmio Qualidade Total 2014, Neife Dias Cury, da Motta Passanato. Professora Neife Dias Cury, da Motta Passanato, sendo homenageada com o Prêmio Qualidade Total 2014, a nossa diretora de colégio particular. Na categoria de Boutique, nós temos também a nossa Boutique do Ano, para ser homenageada com o Prêmio Qualidade Total 2014. Eu convido Rosa Choque Boutique. Nós temos também a nossa locadora de games, também sendo homenageada com o Prêmio Qualidade Total 2014, RG Games. Nós temos também em destaque o nosso colégio particular de ensino fundamental. Recebendo o Prêmio Qualidade Total 2014, Lumen Objetivo. Mais um Prêmio de Qualidade para Lumen Objetivo. Na categoria de serviços de cópias e encadernação, recebendo o Prêmio Qualidade Total 2014, Prisma, Cartuchos e Tôners. Mais um Prêmio Qualidade Total 2014, Prisma, Cartuchos e Tôners. Na categoria de panificadora, nós temos também a nossa panificadora Qualidade Total 2014. Eu convido Panificadora e Confeitaria Rosa Mística. Mais um Prêmio de Qualidade para Panificadora e Confeitaria Rosa Mística. Na categoria de academia de musculação, dança e ginástica. Também recebendo o Prêmio Qualidade Total 2014, Academia Fênix. Prêmio Qualidade Total 2014, Academia Fênix. Academia Fênix. Academia Fênix. Academia Fênix. Academia Fênix. Na categoria de Rádio AM. A mais ouvida aqui em Piraju. Eu convido Rádio Piratininga AM. Academia Fênix. 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 Na categoria de comércio de veículos seminovos Também sendo homenageado com o prêmio qualidade total 2014 Eu convido Cadê Veículos Cadê Veículos Comemorando este ano 10 anos no mercado Recebendo o prêmio qualidade total 2014 Nós temos também o nosso site mais visitado aqui em Piraju Também recebendo o prêmio qualidade total 2014 Eu convido site Santa Cruz News TV Web SCN Transmitindo ao vivo a realização do prêmio qualidade total E amanhã a partir do meio dia Você também vai poder estar acessando E assistindo novamente a realização do prêmio qualidade total Na categoria de coordenadora de educação infantil Professora Márcia Aparecida Morales Lumen Objetivo Na categoria de atleta Nós temos também o nosso atleta do ano Também recebendo o prêmio qualidade total 2014 Luciano Aparecido Lopes O Boinha O Boinha O nosso atleta do ano O nosso atleta do ano São empresas e personalidades qualidade total 2014 Mais um evento realizado pela Impacto Pesquisas Nós que temos como sede a cidade de Humuarama No Paraná Mas nós realizamos o prêmio qualidade total em 3 estados Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul Em 47 cidades Hoje nós estamos aqui em Piraju Trazendo sempre os melhores da cidade E nós vamos homenagear agora a nossa personalidade do ano Eu convido Elza Scott A vista a gente é uma fossa Prêmio Qualidade Total 2014 Mais uma realização Impacto Pesquisas E essas são as empresas E personalidades do ano Aqui em Pirajú